Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Miguel com mais um vídeo no canal E hoje vamos jogar PKGZ E eu ganhei o pacote do Gato Galáxica Não já deu o seu like Inscreva-se no canal e bora pro vídeo Mochila Miau Mais Fone Miau Quadro Miau Com PC de desenho Pôster Outro pôster Tapete Tênis Calça Uh, quantos itens maneiros Deixa eu comprar outro Não, tem mais aqui, ó Camisa Camisa E outra camisa Pronto, acho que eu vou pegar o outro Pronto galera, o tanto de moeda que eu ganhei E olha o tanto de gema Ah, tô cheio da grana Beleza, então Epa Essa vez é desculpa Desculpa galera Dá erro, dá erro Aí Beleza, eu tô vendo minha grana toda Eu vou comprar mais um Galera, eu tive que sair e voltar do PKGT Porque ele tava travando por causa do pagamento Não tem problema Vamos voltar Yes, vou comprar o pacote da casa na árvore Pra ver se dá Eu vou comprar o pacote de casa na árvore E aproveitar e construir minha casa Galera Vocês não sabem? Eu sempre quis o pacote Agora esse vídeo vai ser curtinho Só pra mostrar meus pagamentos Então tá carregando aqui Ouvi dizer que hoje é dia do game Hoje é dia do game É o legal Dia do game Olha lá, robôzão Gente, eu ainda não tenho atualização pra Android Mas não tem problema Que é atualização no Facebook Eu não tenho nenhum problema Então vamos lá Sobrar a casa na árvore Tudo bem que tá sem internet Que novo Olha o que foi isso Acabei de vir Agora sim Então vamos comprar o pacote na casa na árvore Deu certo Contrei Carrego e pego isso Isso Nossa Mais moedas E mais gemas Melhor ainda E a casa na árvore Meu Deus Tô rico Gente, eu não tive dinheiro Pra comprar o pacote iniciante Mas não tem problema Na próxima a gente deixa Então galera Eu vou testar a minha casa aqui Galera Esse foi o nosso vídeo Epa Aí Esse foi o vídeo galera Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Bora lá Tchau Fui